Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo, um tipo de vídeo que eu amo fazer, que é com truques, faça você mesma tudo envolvendo o que a gente mais ama, maquiagem! Gente, eu amo demais, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de clicar muito no gostei, porque assim é um feedback que eu tenho, assim, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês querem mais vídeos nesse estilo, por isso é super importante você clicar no gostei e me contar aqui embaixo a sua opinião, se você quer mais vídeos assim, uma versão 2, se você quer que eu grave um vídeo diferente, mas nesse estilo, comentem, comentem aqui embaixo que eu tô sempre de olho em vocês e sempre que dá eu respondo. Tá rolando sorteio de um iPhone 7 no Instagram, ainda dá tempo de participar, tá? O sorteio é no dia 2, no vídeo que eu postei aqui no YouTube eu divulguei que o resultado seria no dia 30, mas eu errei no dia 2 de maio, tá bom? Então ainda dá tempo de participar, vou deixar o link aqui embaixo também. E agora sim, vamos lá pro vídeo! Para ter esse efeito de lábios com muito glitter é muito simples, você só pega um batom, de preferência mais cremosinho, se você pegar um batom mate não vai dar certo, E aí é legal você pegar o batom da cor do glitter que você quer colocar, pra ele ficar mais de fundinho, sabe? E aí depois você pode pegar com um pincelzinho mesmo, você pega o glitter e vai aplicando nos lábios assim, não vai esfregando, vai aplicando mesmo, depositando o glitter pra ele fixar bem, e aí a sua boca vai ficar maravilhosa. Você pode ir pra uma festa assim, ou você pode ir pra uma festa assim, algo legal, ou pra algumas fotos diferentes, fica lindo demais. Já pensou fazer um bronzer com itens que você tem na cozinha? Isso mesmo! A gente vai pegar uma colherinha de cacau em pó, uma colherinha de noz moscada, uma colherinha de canela, e mais uma colherinha de amido de milho. O tamanho da colher vai depender da quantidade que você quer fazer, né? Eu fiz uma quantidade pequena. Aí você mistura tudo isso em um potinho, e aí depois você pega com um pincelzinho, tira o excesso, né? Porque vai ficar um pó solto, e aí aplica no rosto com um pincel próprio pra contorno. É mara, gente! Super funciona e quebra o maior galho! E na hora que você vai fazer aquele delineado bafo, você vai pegar o seu delineador em gel e tá todo duro, gente! Eu vou ensinar um truque pra você fazer com o seu lápis preto, pra ele ficar com o efeito de delineador em gel. Então é bem simples, você vai pegar o seu lápis preto, um fósforo, ou pode ser no fogão mesmo, e você vai aquecer a pontinha do seu lápis. Você não vai deixar o fogo bem na ponta do lápis, só vai deixar próximo. Ele vai ficar levemente derretido, você não pode logo em seguida colocar no olho, porque senão você vai queimar o seu olho. Muita calma nessa hora, cuidado! Você vai ver que o seu lápis vai ficar muito mais pigmentado, você só vai passar uma vez e ele já vai pegar, e é maravilhoso! Outro truque legal é você usar um cartão de visitas pra fazer a pontinha do delineado gatinho, gente! Dá muito certo e é muito prático, gente! Facilita muito a vida e o delineado fica perfeito, olha só! Quem tem pele oleosa sabe que depois de um tempo que você faz a maquiagem já começa a derreter, já começa a ficar tudo oleoso, principalmente a zona T. Eu vou ensinar vocês um truque de como tirar a oleosidade com o item que você tem na sua casa. Filtro de café, gente! Isso mesmo! Você recorta um pedacinho e aí você usa como aqueles lencinhos, dando apalpadinhas assim no rosto, pra ir tirando a oleosidade mesmo, você não pode esfregar. Porque senão, ao invés de você tirar a oleosidade, vai tirar toda a sua maquiagem, né? Então você vai dando apalpadinhas assim só pro filtro e absorvendo a oleosidade mesmo e super funciona! É mara! Você pode cortar uns pedacinhos e deixar guardado na sua bolsa de reserva, vai ficar top! Vou ensinar vocês a fazer um balme pra hidratar e deixar com uma corzinha nos seus lábios. Você vai precisar de giz de cera, aí você pode colocar a cor que você quiser. Eu resolvi pegar um giz de cera vermelho, né? Pra o meu balme ficar vermelho. Aí eu cortei uns pedacinhos, coloquei numa colher, acendi uma vela e coloquei a colher por cima. A chama da vela vai aquecer e vai derreter os pedacinhos de giz que a gente cortou. E aí é só você pegar um potinho, colocar óleo de coco e o giz derretido, que vai dar uma corzinha. Vai ficar um balme top, você pode fazer com a cor que você quiser. Faz essa misturinha, mexe e deixa secando por algumas horas. Depois ele vai ficar assim e aí é só você pegar com o dedinho mesmo e aplicar nos lábios. Você vai deixar eles super hidratados porque você tá usando óleo de coco e óleo de coco é vida. É importante você usar um giz de cera não tóxico, que aí você pode usar à vontade e fazer vários balmes de várias cores. Agora eu vou ensinar a fazer outro hidratante labial com outros ingredientes. Você vai colocar num potinho vaselina. Eu comprei essa vaselina sólida. Na verdade eu já tinha em casa de outro vídeo que eu gravei e vaselina é super útil. E aí você vai adicionar corante de comida, gente, isso mesmo. Que também não vai fazer mal, vai super hidratar os seus lábios porque vaselina é mega hidratante, né? Então você pode misturar tudo, deixar guardadinho na geladeira pra ele ficar mais firme. E aí você pode carregar na bolsa e levar pra todos os lugares e manter sempre os seus lábios bem hidratados. E o legal do corante é porque dá uma corzinha, né? Então além de hidratar, ele fica com uma cor e você pode colocar a cor de corante que você mais gosta. Gente, eu amo usar bronzeador principalmente pra fotos porque a minha pele é muito clara e eu sempre gosto de um bronze a mais. Então o truque pra você fazer o seu bronzeador em casa é pegar um hidratante qualquer, o que você mais gosta. Coloca em um potinho e aí você coloca um pouquinho de sombra e de um pigmento com bastante brilho, sabe? E aí você mexe tudo isso e vai ficar um bronzeador maravilhoso. O efeito do pigmento, ele vai dar um brilho na sua pele incrível. E aí você mexe e pode deixar guardado esse potinho pra ir usando assim ao longo dos dias. Eu vou passar um pouquinho na minha mão pra vocês já verem a diferença. É uma diferença bem sutil, a quantidade de sombra que você colocar e de pigmento vai definir a cor do seu bronzeador, tá? Então eu não fiz muito forte porque a minha pele já é muito clara e eu tenho medo de ficar manchado. Então eu sempre faço mais clarinho e eu vou mostrar no braço também como fica, como dá diferença. E é top, gente. Eu adoro. Principalmente pras fotos. E se você deixar bem espalhadinho, não mancha. O próximo truque eu adoro, que é você usar uma máscara em color e você adicionar um pouquinho de sombra marrom, ou de preferência um marrom mais clarinho. E aí você mistura tudo isso e vai ficar um produtinho pra você aplicar na sobrancelha. Isso mesmo. Economiza maior tempo de você ficar lá desenhando a sobrancelha. Você só pega a sua máscara de cílios, que agora tem um pouquinho de cor. Além de pentear, deixar os fios da sua sobrancelha todos no lugar, ele vai dar uma pintadinha ali bem sutil e já vai deixar uma marcação linda na sobrancelha. Você sabia que o lugar ideal pra guardar alguns itens de maquiagem, como base, máscara de cílios, batom e até mesmo perfumes, é na geladeira? Isso mesmo, gente. Porque o lugar ideal pra guardar esse tipo de produto é em lugares mais frios e você deve evitar lugares mais quentes e abafados. Então se você quiser conservar alguns produtinhos especiais, pode guardar na geladeira que você vai ver que o resultado é incrível. Agora eu vou ensinar a fazer algo para pigmentar um pouco os seus lábios. Nós vamos precisar de uma máscara de pepino, essas que a gente passa no rosto e seca e a gente tem que tirar, sabe? E mais corante, aí você usa da cor que você quiser. E eu sempre uso corante de alimentos, tá? E aí ele vai ficar essa gosminha e aí você passa nos lábios. Eu passei com a ajuda de um palitinho. E aí você passa desenhando todo o seu lábio e é só esperar secar. Demora mais ou menos uns 10 minutinhos pra ficar completamente seco. E aí depois de seco é só você tirar como se fosse uma máscara mesmo. É bem fácil, tranquilo, não arde, não dói, não acontece nada. E os seus lábios embaixo vão ficar pigmentados. Gente, melhor de tudo, não transfere pra nenhum lugar. Você pode comer, você pode tomar água, tomar qualquer coisa que não vai passar ou até mesmo beijar, né? É uma forma bem prática e legal de deixar os seus lábios naturalmente pigmentados. E o último truque é como fixar glitters nos olhos. Um truque bem legal é você fixar o glitter nos olhos com o Balmy. Com esses hidratantes labiais. Você pode pegar esse que a gente fez também durante o vídeo, que também dá certo. Você pega e aplica um pouco nos olhos com o próprio dedinho. E depois com o aplicador você pega um pouquinho de glitter e vai fixando nos olhos. O hidratante labial vai fazer com que ele fixe naquele lugar. Ele não fique caindo, não fique espalhando pra outras partes dos olhos. E você vai arrasar. Eu já usei esse truque várias vezes e super funciona. O glitter não fica caindo e fica mara. E aí, gente? Gostou? Não esquece de me contar aqui embaixo nos comentários o que você mais amou nesse vídeo, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!